Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor honre você com a sua família e abençoe muito. Nós estamos nesta fé e todos os dias clamando sem cessar. A primeira reunião em São Paulo é às 7, acontece às 7 da manhã. Depois em todos os nossos templos às 9, 15, 19 e 30. Às 15 horas temos um trabalho com as Mulheres de Deus e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2012, que é o ano de voar alto com a águia. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubras, às 19 e 30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo, renovação da mente e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2012. sábado, sexto jejum, graças a Deus. Nós todos os anos iniciamos, entramos no novo ano assim, projetando em Deus com orações e jejuns contínuos. E já é o sexto sábado, em que nós passamos a madrugada toda, de joelhos em oração. A qualquer hora que você sair de casa e vir a um de nossos templos, você nos encontra de joelhos. A madrugada toda. Eu amo os que me amam. E os que me buscam na madrugada vão me achar, me acharão. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. E nós oramos e jejuamos. Nós iniciamos às 23 horas e passamos a madrugada toda. E esse já será o sexto, graças a Deus. E para você que tem sido determinadíssimo e a fé não é viva se não tiver determinação, pode ter certeza que o seu ano vai ser inteiro de milagres. Não de facilidade, mas de milagres. Porque quem planta em Deus vence. Eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubrais, no sábado, às 23 horas, iniciando o sexto jejum. Vamos passar a madrugada clamando. E no domingo, nós teremos santa ceia do Senhor e consagração dos dizimistas em todos os nossos templos. E em São Paulo, apenas em São Paulo, porque eu creio que o nosso templo está pequeno, bem pequeno, e nós precisamos ampliar em nome de Jesus e graças a Deus. Nós vamos estar realizando, eu vou estar realizando duas reuniões pela manhã. Uma às sete da manhã e outra às nove e meia. As duas. Depois temos normalmente também às quinze e às dezoito horas. Mas eu vou estar realizando essas duas reuniões. A primeira às sete da manhã. A segunda às nove e meia da manhã. Então, está aí. Neste domingo de santa ceia, em que nós vamos estar em jejum, eu vou estar na par da manhã realizando duas reuniões. Em nome de Jesus Cristo. Vai ser um final de semana de milagres e de vitórias. Em nome de Jesus, não tenho dúvida disso. Olha o que diz aqui, em primeira crônicas 11, no versículo 10. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo país, conforme o senhor o senhor o havia prometido. Esta é a lista deles. Jasobião, um ragmonita, chefe dos oficiais, foi ele que empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Ayoí, um dos três principais guerreiros, ele estava com Davi na plantação de cevada de Pazdamim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus. Mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus e o senhor lhes deu uma grande vitória. Quem luta sempre vence. E quem anda com Deus tem que aprender a guerrear? Porque sempre teremos guerras para enfrentar. E se você não aprender a lutar, como é que vai guerrear suas guerras? Nós recebemos de Deus a garantia que em tudo somos mais que vencedores. Ele não precisaria nem falar mais. Basta vencedor. Mas o senhor sempre faz mais. Infinitamente mais. Por isso ele disse, vocês sempre serão mais que vencedores. E por quê? Porque anda com ele. E se anda com ele, sempre vence. Qualquer situação, sempre vai obter, em todas elas, vai obter vitória. A Bíblia está falando dos principais guerreiros de Davi. Foram três. Um deles, com a sua lança numa única batalha, matou 300 homens. Você já parou para analisar o que isso significa? A força colocada, o equilíbrio, o controle mental, a energia que esse homem tinha. Mas tudo isso através do que? Adquirido através do que? Através da fé. Através da fé. Toda essa força, todo esse poder foi adquirido através da fé. Porque quando você crê, você está dominado pela convicção, você tem força para lutar. A fé é aquilo que eu chamo daquela força interior. Quando você desenvolve aquela força, porque você crê, você tem 100% certeza que você pode enfrentar qualquer coisa e sempre sairá vencedor. Este homem, sozinho, enfrentou, matou 300 homens com a sua lança. Em uma única, não foi várias batalhas, em uma única batalha, diz a Bíblia. Olha a determinação, a entrega deste homem. O outro. Davi estava defendendo uma plantação de cevada. Está aqui, olha. Ele estava com Davi na plantação de cevada. Em paz da mim. Os filisteus vieram, o exército de Israel fugiu. Mas ele ficou com Davi. Você vê que até o exército fugiu. Mas ele ficou. Aquilo era suicídio. Como vencer os filisteus, inimigos violentos? Agora, só ele e Davi? Mas ele teve a coragem de ficar com Davi. E os dois juntos lutaram. E o Senhor deu a vitória. Porque quando uma pessoa não foge, ela luta. Ela não se esconde. Ela enfrenta os desafios. Ela vence. O Senhor é com ela. O Senhor não pode ser com quem vive fugindo. O exército fugiu. Mas ele ficou com Davi. Para defender a plantação. E defenderam. E a Bíblia diz, como eu li aqui, olha. E o Senhor lhes deu grande vitória. Por que o Senhor deu grande vitória para eles? Porque eles não fugiram. Porque eles creram. Porque eles lutaram. E é isso que o Senhor tem falado. Deus nos quer lutando. O Senhor falou para Josué. Josué, se esforça. Josué, seja corajoso. Josué, não olha para lado nenhum. E coloca a força, Josué. E coragem, Josué. Não cede a covardia. Se esforça. Não cede a moleza. Deus nos quer lutando. Ele quer que você se esforce. Ele quer que você tome posse de um espírito de coragem. O Senhor não quer que você se intimide e faça como o exército aqui de Israel. Os israelitas fugiram. Ele quer que você tome posse de um espírito de coragem. Ele quer que você tome posse de um espírito de coragem. Ele quer que você fique. Que você enfrente. Ainda que aos olhos humanos pareça impossível de você vencer. Ele quer que você enfrente. Quantas pessoas que têm fugido. Têm feito igual eles aqui. O exército fugiu. Mas esse guerreiro, não. Por isso, ele se tornou um dos principais. Só três foram os principais guerreiros de Davi. E esse aqui, que ficou nessa batalha, que o exército fugiu e deixou Davi sozinho, ele não deixou. Ele ficou. E os dois juntos lutaram e o Senhor deu a vitória. Era impossível. Mas ele é o Deus do impossível. Era impossível. Você vê que era tão sério que até o exército fugiu. Tão sério. Aquele inimigo era tão perigoso que até o exército fugiu. Mas ele não. Ele ficou. Ele enfrentou. E é isso que o Senhor quer que você entenda. Não fuja de problemas. Não fuja de inimigos. Não fuja de ameaças. Não ceda aos nãos. Não ceda às palavras negativas. Alguém vem e diz que não dá. Desiste. Abre mão. Abra mão disso. Isso não é pra você. Deus não quer que isso entre. E passe. Entre na tua mente. Desça o seu coração. Deus quer que você rejeite tudo isso. Ele quer que você lute. Porque quando uma pessoa luta. O Senhor dá vitória a ela. Como é que o Senhor deu vitória a Davi? E a esse guerreiro? Porque eles não fugiram. Eles não fugiram. O Senhor não se agrada de quem vive fugindo. Se escondendo. Se escondendo. Com medo de tudo. Desistindo de sonhos e projetos. Porque tem medo de enfrentar. Tem medo de lutar. O Senhor não espera isso de você. Guerreiro suas guerras. Enfrenta o que você tiver que enfrentar sem medo. O Senhor sempre vai na frente. O Senhor sempre dá vitória para quem luta. Para quem não foge. Em nome de Jesus. Coloque isso no teu espírito. O exército de Israel fugiu. Mas esse guerreiro ficou ao lado de Davi. Decida ficar. Lutar. Enfrentar. E é desta maneira. Que Deus vai te dar uma grande vitória. Em nome de Jesus. Se você crer, desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que representa um problema. Uma pessoa, uma situação. E coloque-a sobre a TV. Eu volto já para nós orarmos. Dona Vitória, o que a senhora já conquistou através da fé? Dentro dos projetos de conquistas para 2012. Bom, eu projetei principalmente na minha família. Para que Jesus libertasse o meu pai dos vícios, do cigarro, de bebida. E você vê que Deus trabalha sempre com um propósito. E aconteceu uma situação. Foi antes do primeiro jejum dos meus projetos de conquista. Que quando eu saí da igreja. Minha mãe me deu uma notícia ruim. Uma notícia que não é boa. Que meu pai tinha passado mal. Que ele não estava bem. Que ele foi para o hospital. Então, a gente foi até o hospital. E ele saiu do hospital, tudo. E no outro dia, ele foi novamente fazer exames. E eu não sabia. E quando eu liguei para ele, para saber onde que ele estava. Ele falou que ele estava prestes a ser internado. Ele ia se internar. Então, naquele momento, eu pensei. Meu Deus, eu achei que tinha parado. Já tinha passado. Mas não, ele estava... A situação se agravou. Então, aí, naquele momento, eu pensei. Bom, eu estava vindo para o jejum. Quando eu soube disso, eu falei. Não, Deus vai me dar essa vitória. Deus tem ali... Ele tem algum propósito. E eu lembro que ele até... Ele falou assim para mim. Que ele só viria para a igreja quando ele parasse de fumar. Enfim, ele tinha que ficar lá internado. Não tinha previsão para ele sair. Ele tinha que ficar fazendo exames. Para saber o que tinha acontecido. O que era. De imediato, tinha dito que tinha sido um AVC. Era algo grave. Enfim, ele ficou lá. E passou segunda, terça. Chegou na quarta-feira. Quando eu fui fazer a visita. Ninguém, nem eu, nem minha mãe esperava que ele ia receber a notícia. Que ele ia ser liberado. Que ele tinha alta. Que estava tudo bem com ele. E foi o que aconteceu. Estava tudo bem com ele. Os problemas ali que ele tinha passado. Ele não vai ter mais. No nome de Jesus, ele não vai ter mais. Porque eu vejo nele a mudança. Que agora ele está vindo. Ele está se firmando. Por isso que eu falo que foi um propósito. Porque ele não está mais fumando. Ele não está mais bebendo. E eu projetei para este ano. Bem assim, meu pai Gilson Liberto. Do cigarro e da bebida. E foi o que aconteceu. Ele não está mais fumando. Não está mais bebendo. Tudo foi para a glória do nome do Senhor. Porque ele passou no hospital. Mas ele saiu de lá bem suado. Ele está vindo na igreja. Ele está se firmando. E eu não esqueço que desde o dia 31. Da virada do ano. E os três dias. Do dia 1º e do dia 2º. Ele falou. Os três dias ele falou para mim que não ia vir à igreja. E ele passou a vir. Então toda semana ele estava aqui na igreja. Ele está se firmando. Ele está vindo mais nas reuniões. Não está vindo uma vez só por semana. Ele está vindo mais. Ele está buscando. Então eu vejo Jesus trabalhando dentro dele. Essa mudança. Ele querendo. Sabe? Buscando. E eu vejo isso que era algo que eu esperava muito. Uma transformação nele. Tanto no relacionamento entre a nossa família. Entre os meus pais. Entre eu e ele também. Que hoje há paz. Antes muitas vezes eu saía da igreja. E se deparava os dois discutindo. Sabe? Às vezes por motivos tão pequenos. Aí começava. Sabe? E agora eu vejo que há paz. Eles conseguem conversar. Se conciliar. Ter mais ali um relacionamento. Mais amigável. Melhorou muito dentro da minha casa. E já comecei a voar. Já saí do chão. E eu sei que vou voar muito mais. Então Jesus já me abençoou de imediato. Era algo que era uma das coisas que eu mais pedia. Era a mudança nele. A libertação dele. Ele é abençoado. É importante ressaltar também. Que não foi só esta conquista, né? Desde o dia que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida. E começou a colocar em prática tudo que é ensinado. A senhora tem vivido grandes milagres. Grandes resultados. Não é isso? Isso mesmo. Primeiro foi quando a minha mãe. Ela veio. E minha mãe. Eu lembro que ela ficou. Algum tempo. Acho que mais. Foi aproximadamente um ano. Ela passava. Ela tinha síndrome do pânico. Ela tomava remédios fortíssimos. Para dormir ela não conseguia. E Jesus a libertou. Jesus curou. Hoje ela tem o sono abençoado. Ela não tem sono. Ela não tem medo. Ela não tem síndrome nenhum. Depois foi a minha cura. Eu dependia de medicamento antialérgico. Era horrível. Porque eu me coçava. Era o tempo todo. Tinha que ficar tomando remédios fortes. Eu lembro que era cortisona. Era remédio que eu não queria aquilo. Eu me sentia envergonhada. Dos colegas. Da escola. E eu não queria mais. Jesus me libertou. Dessa dependência de remédios. Não tenho mais coceira. Não tenho mais alergia. Jesus me curou. Meu pai. Eu lembro que ele estava um ano desempregado. Jesus o restaurou. O restituiu com um emprego novo. Minha irmã. Três meses. Que ela entrou para trabalhar. Ela já foi efetivada. Hoje ela está no trabalho que ela quer. Que ela sonha. Ela está crescendo na empresa. Então você vê o trabalhar de Deus em tudo. Eu conquistei um carro zero. O carro que eu projetei. Eu tinha perdido o carro e Deus me restituiu com o outro. Eu passei por um momento de necessidade na alimentação. Às vezes eu ficava dependendo de cesta básica. E Jesus agora coloca em fartura sempre a minha mesa. O meu celeiro. Então tudo que a gente faz buscando o Senhor. Perseverando. Ele recompensa. E ele tem recompensado. Eu tenho visto o poder dele em tudo na minha vida. Então vale a pena perseverar. Vim nos jejuns. Nas reuniões. Participar dos propósitos. Das campanhas. Porque Deus sempre honra. Foi buscando o Senhor. Foi nele. Foi no Senhor que eu consegui vitória. Foi nele. Porque ele até mesmo. Esse negócio do vício. Ele até mesmo dizia pra mim que ele queria. Mas ele não conseguia. E ele vindo. Essa situação fez com que ele tirasse o vício. Aquilo que ele passou. Fez com que saísse da vida dele. E Deus libertou. E por anos. Ele tinha aquilo. Por anos. E libertou. Aconteceu. Só tenho a dizer. Essa pessoa que nos assiste nesse momento. Que talvez precisa de uma transformação completa na vida dela. E ela não sabe o que fazer. Qual a direção tomar. Qual o caminho seguir. Qual que é a orientação que a senhora dá pra essa pessoa. Bom. A orientação que eu dou pra essa pessoa que tá assistindo. Que tá ouvindo esse testemunho. Que ela não perca mais tempo. Venha buscar. Venha ao ministério. Venha conosco participar desse propósito. Que com certeza Deus vai honrar como ele fez na minha vida. Ele pode fazer na vida dessa pessoa também. Que tá assistindo. Que Deus pode mudar. Deus pode transformar. Deus pode reverter. Mas tem algo que tem que partir de mim. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que buscar. Eu tenho que fazer a minha parte. E Deus com certeza vai fazer a dele. A senhora pode dizer que se essa pessoa vier beber desse espírito de fé. Manifestar a fé viva. Um dia ela vai estar aqui também testemunhando. Como a senhora testemunha hoje. Em nome de Jesus. Se ela beber do espírito. A palavra que sai do altar. Até mesmo quando a bispa prega pelo programa. Se ela absorve aquilo. E ela consegue reagir. Consegue vir. E buscar o Senhor. Com certeza Deus vai abençoar. Deus vai mudar. Deus vai fazer na vida dela. E um dia ela vai estar aqui também. Glorificando o nome do Senhor. O ministério mudança de vida significa hoje para a senhora? Bom. Ele significa tudo que eu conquistei. As vitórias. As conquistas. Até mesmo a palavra mudança. A mudança da vida das pessoas. Então, representa tudo que eu conquistei. A mudança na minha vida. É no espírito. Em tudo. Foi o que eu conquistei. Tudo que eu tenho hoje. É graças ao Senhor. É eu ter vindo a este ministério. Que minha vida mudou. Feliz? Graças a Deus. Muito feliz. Abençoada. Abençoada. Momento da oração. Ó Deus de Israel. Eu oro por esta pessoa, Senhor. Que talvez tenha cedido as afrontas. Tenha cedido aos medos. Não sei. Tenha permitido que situações a intimide. A amedronte. A faça recuar. O Senhor quer que ela lute. Mas ela sempre está fugindo. O Senhor quer que ela enfrente. Para que o Senhor possa dar vitória a ela. O Senhor quer que ela guerreie. Mas ela está, muitas vezes, se esquivando. Se escondendo. Mas eu quero repreender esta força maligna. Esse espírito da covardia. E do medo. E da incredulidade. E da dúvida. Essa força maligna que tem assombrado esta vida. Que tem pesado a vida dela. Tem amedrontado e oprimido. Eu ordeno, sai agora. Em nome de Jesus. Esse complexo de incapacidade. De inferioridade. Esse medo de enfrentar inimigos. Problemas. De ir à guerra. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu determino força sobre esta vida. Que ela receba a força e poder. Que ela decida se esforçar. Que ela receba um espírito de coragem. E decida lutar. Que nesse momento ela decida não fugir mais. Não se esconder mais. Não correr mais. Talvez ela vive correndo. Mas correndo para se esconder. Ela vive com medo. Quantos que a covardia tem feito. Ela abre mão de coisas tão importantes. De vitórias. De bênçãos. De sonhos. Mas eu repreendo esta força diabólica. Que muitas vezes domina a vida dela de tal maneira que ela não tem força para reagir. Eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que esta vida seja livre. E que a partir de hoje ela não fuja mais. Que ela não corra mais de problemas. Que ela enfrente as guerras. Os inimigos. Que ela não ceda mais. A nenhuma ameaça. Que ela diga não corajosamente. Quando for preciso dizer. Que ela reaja. Que ela receba a força. Força agora. Oh Deus. Eu oro para que esta pessoa receba a força. E que ela acredite nela. E que ela creia que o Senhor é poderoso para abençoar e dar vitória a ela. E que ela não vai fracassar. Ela não será derrotada. Mas ela tem que enfrentar. Ela tem que lutar. Ela tem que ir à guerra. Ela precisa enfrentar. Olhar no olho do inimigo corajosamente. Ela não pode fugir. Ela tem que defender o que é dela. O Davi ficou e defendeu. E esse guerreiro. Enquanto todos fugiram. Ele ficou. E ele defendeu a plantação de cevada. Que essa pessoa decida defender o que é dela. Defender o que é dela meu pai. Que ela decida lutar por aquilo que é dela. Que ela decida não fugir. Não se esconder. Não. A partir de hoje. Que ela decida cuidar. Enfrentar o que for preciso. E segurar o que é dela. Em nome de Jesus. Que isso entre no espírito dela. Que tudo mude na vida dela. Que o espírito dela mude. abençoa. Lares, famílias. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, descrevidas, twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV. E eu determino milagres, curas, libertações, portas abertas. Que os inimigos dessa pessoa caiam por terra. Que tudo aquilo que tem bloqueado o caminho dela, que ela seja abençoada e justificada para a honra e a glória do teu nome. Abençoa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Essas pessoas que têm investido na tua obra. Que sejam honradas, prosperadas, engrandecidas de todas as maneiras. Desperta mais semeadores, meu pai. Porque milhares de pessoas têm sido imensamente abençoadas através desse ato de fé. E eu tenho certeza que se essa pessoa decidir, a partir de hoje, se tornar um semeador do programa Mudança de Vida Hoje, o Senhor vai abençoá-la grandemente. Visita todos agora. Onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando também. Que vitória, a vitória que essa pessoa tanto precisa e busca, esteja chegando também. Tudo para honrar a glória do teu nome. Obrigado Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Receba força, se levanta e decida que a partir de hoje você vai defender o que é teu. Você vai segurar o que é teu. Você vai pegar o que é teu. Você não vai mais se curvar, nem baixar a cabeça. Não vai mais baixar a cabeça. Não vai fugir. Não vai se esconder. Vai dizer não, se for preciso. Vai guerrear as guerras. Que se levantarem contra você sem medo. Não tenha medo. De nada. Deus é com você. Davi ficou. O guerreiro ficou com ele. Eles defenderam a plantação de cevada e saíram vitoriosos porque o Senhor foi com eles e deu a vitória. Ainda era um exército de inimigos. O exército de Israel fugiu. Ficou Davi e esse guerreiro. E Deus foi com eles. Parecia impossível vencer, não é? Mas Deus era com eles. Deus foi com eles. Não tenha medo. Deus é com você. Pode lutar. Lute. Lute. Se esforça. Coragem. Deus é com você. Se quiser ligar, deixar seu pedido de oração. Para a oração. É 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Braz é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30. Com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E o clamor dos meus projetos de conquistas para 2012. Vamos lutar. Se você parou, se você quebrou o propósito, não deixe o mal te roubar desse jeito. Se você lutar em Deus, você vai viver um ano, as promessas do Senhor, um ano de grandes vitórias. Mas se você ficar aí parado, estagnado, estagnada, não tem como vencer. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Deus, longe dele não tem vitória. Não deixe o mal ditar as regras na tua vida, não controlar a tua vida. Não deixe isso acontecer, não. Desânimo. Ah, nada aconteceu. Não deixe o mal fazer isso com você, não. Reaja aí. Força. Vamos lutar. E é com Deus. É Deus. Deus. Deus vai te dar vitória. É em Deus que você vai vencer. Se ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.